Ai, já pegou lá com caqui, ó. Ó, quem mora na casa do estudante já sabe, né, todo mundo que lá é uma fartura. Além de faltar alimentação, falta água, a água tem muito feito lama, né? E agora cortaram a energia. E o governo disse aí que não vai, ó, e quem toma de conta disse que não vai pagar, agora não tem como não. Viu? Não tem não. Vai ver só o relato agora dos estudantes. Coloca aqui, com Sérgio Costa, coloca Sérgio Costa aqui, no ar, coloca aqui. Nós estamos no centro da cidade de Natal, mais precisamente na rua Coronel Lins Caldas. Aqui funciona esse prédio. É um prédio antigo, um dos mais antigos da cidade do Natal. E aqui, onde deveria ser um local de educação, de preocupação do governo com jovens estudantes, na verdade é o verdadeiro retrato do Descalço. Por volta de meio-dia, desta segunda-feira, os jovens, cerca de 80 deles, ficaram sem energia elétrica. Além de outros problemas que eles já sofrem aqui. A falta de alimentos, a falta de estrutura, que nós iremos mostrar a partir de agora. É a casa do estudante, que na verdade parece mais a casa do terror. Entramos no prédio e o que vimos foi bem isso mesmo. Uma casa do terror. A escuridão ajudou, mas a estrutura de um dos locais mais importantes da educação e da cultura da cidade está desabando, literalmente. Por todas as partes encontramos sinais de total abandono. Não é difícil flagrarmos o absurdo. A situação dos banheiros é preocupante. A cada passo que dávamos sempre algo para relatarmos. O caos instalado na casa do estudante é bem além da falta de luz. Filtração, falta de alimentação, o prédio não oferece a mínima estrutura possível para abrigar seres humanos. E assim vai. Eu queria alguma resposta desse órgão da Casa Civil, que colocou a gente nessa situação. Queria alguma justificativa para se realmente é falta de dinheiro, o que está acontecendo. A chuva caiu forte na noite desta segunda-feira e a água se espalhava por toda parte. Tudo inundado aqui na cozinha da casa do estudante. Olha só. Aqui é um dos fogões principais. Tudo vazio. Aqui é uma panela de arroz. E vai ser aqui, certamente, consumido pelos estudantes nesta noite. E a luz não tem. Se não falta a lâmpada, falta a energia elétrica para poder, justamente, garantir esse serviço aos jovens. O Washington Luiz, estudante da casa, lamenta o abandono de quem deveria cuidar do local. Eu vim de Porto Alegre, né? Há quase 500 quilômetros daqui, de distância daqui de Natal. Então, isso eu vejo um descaso do governo, uma chateação, que o governo era para dar exemplo. A gente vê nos outros estados aí as casas tudo estruturadas, tudo moderno. Aí aqui a gente vive com esses descasos e hoje mais esse corte de luz, deixando a gente a mercer, né? Este outro fala de forma indignada da casa que abrigou nomes importantes da política e personalidades conhecidas do Estado. Vamos interagir em pró da renovação dessa casa, da ressurreição, da reputação, para que possa melhorar a vida daqueles que vêm do interior em pró de uma melhor qualidade de vida, uma vez que o interior não interage como a capital interage. A maioria dos jovens sai do interior do Estado em busca de conhecimento, de um futuro melhor para dar aos seus, mas encontra como abrigo a escuridão, a fome e as noites em claro, mal dormidas, tentando entender por que tão pouco se faz e por que negligenciam descaradamente uma palavra que deveria ser lembrada como a maior riqueza de um homem, a educação. Olha, a CETAS, que é a Secretaria de Trabalho, da Habitação e Assistência Social do Estado, informou que em relação à comida para a casa do estudante é necessário um convênio pelo TAC, Termo de Ajustamento de Conduta Frescura, mediado pelo Ministério Público. Esse convênio foi criado precisando apenas da assinatura dos representantes da casa, que segundo a CETAS, há 15 dias espera por uma resposta dos responsáveis pela instituição. Bom, a culpa agora é dos meninos. Por isso, até agora a alimentação não foi liberada. Já a iluminação da casa do estudante é de responsabilidade da casa civil do Estado. A produção entrou em contato, mas até o momento não obtivemos resposta. Até o final do programa, se a gente puder, o pessoal da casa civil, puder entrar em contato com a gente. Então, o telefone na tela, coloca aí, por favor. Coloca, Cleber e Salles, 4009-6638. Entre em contato com a nossa produção pessoal da casa civil, que eu acho interessante. Eu venho sempre batendo nesse negócio de casa do estudante, tanto aqui como Mossoró. Mossoró, pelo menos, já usa alguns empresários, alguns médicos, advogados, hoje, profissionais liberais, que moraram na casa do estudante de Mossoró, fizeram, se uniram, fizeram uma reforma legal. Aqui, o Reginaldo me dizendo aqui no ponto que parece mais uma cadeia, era um quartel, era um quartel esse antigamente. O prédio está do mesmo jeito, pior, pior. Porque, bicho, parece até a cadeia, veja só. Coloca aí, por favor, Cleber, se dá tempo de colocar. Coloca aquela parte lá, onde tem os dejetos passando assim no canto da sala, no canto da parede, com garrafas pets, com a monjeira mais triste do mundo. Eu acho que a Pocilga, é Pocilga que fala? Pocilga de porcos, é Pocilga. Lá da Ezan, que agora é o Feza, tem Pocilga. Lá os porcos tomam banho, tomam banho. Tanto é que os porcos lá não são sujos, não. É bem rosazinho, tá? Bem rosazinho. Ó, lá as Pocilgas, os porcos da Ufeza, são muito mais limpos do que... Olha aí, essa aí, essa é brincadeira. É brincadeira. Eu não vejo nenhum político, seja vereador, deputado estadual, federal, ou a gota cega, a gota serena, se movimentar pra botar, seja lá o que for, um projeto pra que possa reformar, pra que possa dar condições pra esses meninos que moram, em vez de Porto Alegre longe, pra cacete. E os outros vêm pra cá. Aí a seta diz que não deu a comida, não liberou, porque falta uns meninos ir lá, representantes da Caixa de Dantes, pra fazer uma assinatura. É lá o dedinho. Não é assim, não. Não é assim, não. Outro detalhe também. Agora eu vou... Eu dou e aliso. Eu dou e aliso. Passo o curso pra se divulgar. Agora, eu vou clamar aqui o que eu pedia sempre de Monsonor. Por que que prefeitos... Prefeitos. Vocês são prefeitos? Quando se elege, a primeira coisa que vai é comprar um apartamento em Natal. Prefeito do interior do estado, tudinho. Tudinho. Acho que não escapa um. Quando se elege, é comprar um apartamento em Natal. Pessoal do interior. Aí o que é que acontece? Por que que vocês não mantêm os alunos que vêm da sua cidade pra cá pra Natal, pra morar na casa de estudante? Por que se eles estão lá nessa possível? É porque eles não podem pagar, os pais não podem pagar uma universidade em particular, nem tão pouco pagar, nem o que fosse na UFRN, e pagar uma moradia em um apartamento dividido com umas três ou quatro alunos ali pra banda de Tirol, de Lagoa Nova, perto das universidades. Eles não podem. Prefeitos, custa tirar mil contos por mês de cesta básica pra mandar pra casa do estudante? Por que que vocês não fazem isso? Pensando no futuro, se é que vocês querem votos. Hein? Não dá voto? Dá. Cada menino desse daí tem quatro, cinco pessoas em casa, fora a família todinha, de primo, de parentes, aderente, o diabo a quatro. Mas ninguém faz isso, esperando ou o governo dá, que é difícil, a prefeitura de Natal dá, que é difícil, vocês deviam fazer. Olha só, e na casa do estudante de Natal, como de Mossoró, já saíram grandes pessoas, conhecidas pessoas que hoje são empresários, são grandes médicos graduados, tá? Graduados, comestrados, já moraram em casa do estudante. Mas não deixe que se acabar assim, não. Não deixe que se acabar. Não é só a estrutura física. Não deixe esses meninos, olha aí, além de não terem segurança, vez em quando entra o vagabundo com a faca e pratica assalto. Esses meninos, olha as condições. Nem na cadeia, gente. Nem nos CDPs, nem a Alcaçuz, tem um descaso que se tem a casa do estudante. Aliás, para encerrar, passa para mim, Cleio, para encerrar. Se o governo não tem como pagar a iluminação da casa do estudante, como é que vão falar em fazer reformas e fazer e construir presídios no nosso Estado? Difícil, não é não? Não te ouvi. Não te ouvi. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não vai. Está falhando. Hoje pela manhã, depois da reconstituição, lá do caso, do caso da menina Tâmara, da assistente social, como era, da psicóloga, é? Natália Tâmara, depois da reconstituição, hoje, lá em São Gonçalo do Amarante, aí o que aconteceu aí com a casa do Carlos André, a população derrubou a casa, olha aí. Olha aí, mais velho. A população derrubou a casa dele, tá? Derrubou. Ele está bem... Está bem... Estou ouvindo, agora eu estou... Já não estou mais. Já não estou mais. Esse bicho não... Vai. Pega outro, Marco. Me dê outro. Esse ponto não está... Não está funcionando. Não estou ouvindo. Reginaldo, precisa falar comigo. Eu preciso ouvir. Joga, Marco, para cá. Eu não consigo ouvir. Não pega aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente traz direitinho. Deixa eu falar aqui.